Salve, meus queridos! Muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito da hora, muito útil para você utilizar aí caso você queira fazer rendimento passivo com suas criptomoedas. Ainda mais se for uma criptomoeda que não é tão conhecida assim, que muitas vezes você procura um lugar para investir ela, para não deixar parado, já que você está pensando nela para longo prazo ou algo do tipo e você acaba não encontrando. Então com essa ferramenta aqui você vai encontrar, eu vou mostrar o funcionamento dela, tá? Essa ferramenta aqui eu vi no canal de um amigo meu, Ganhe na Net, famoso torto, dá um gank lá, rapaziada, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Quem sabe numa galera lá que goste de coisas mais interessantes aí ele venha para o caminho do bem, porque ele adora um projetinho duvidoso, tá ligado? Eu espero que ele não seja mais um canal aí que vai começar a trazer projetos duvidosos, né? Então dá essa passada lá, porque ele está trazendo um conteúdo bacana agora. Tomara que ele continue mantendo, tá? Então vamos lá, vamos começar mostrando essa ferramenta aí, né? Mas primeiro queria falar o seguinte para vocês, rapaziada. Nosso parceiro aí, CozTV, a gente tem um canal lá, me segue, estamos com 442 inscritos. Eu decidi manter o saldo, tá? Para poder dar like em vocês, então muitas vezes eu tenho que dar like em comentário de gringo aqui, porque falta gente para eu dar like, tá rapaziada? Então os vídeos que eu posto aqui, eu também posto lá na CozTV. Então assiste por lá, comenta que quando eu der like você vai estar ganhando criptomoeda. Quando você dá like no comentário de outras pessoas, você também está ganhando um pouco de criptomoeda, dependendo do saldo que você tem. Bem, já fiz um vídeo ensinando vocês a mexer na plataforma, na CozTV, tá? E é um serviço de algo que você já faz. Então você substituir algo que você já faz, mantendo isso que você já faz, e poder ganhar umas criptomoedas fazendo a mesma coisa, tipo, assistindo vídeos aqui do canal, é uma coisa muito válida, beleza? Então vou deixar o link aí da CozTV também para você se cadastrar. E me segue lá, Ramon Cunha, o Pulo do Gato, não é difícil me encontrar, vai estar o link aí. Tá bom? Então vamos agora para a ferramenta. Essa ferramenta aqui, velho, ela é muito legal. Por quê? Porque ela é meio que uma agregadora de DeX. Tanto de Exchange descentralizadas de uma rede, quanto de várias redes. Tá vendo aqui, ó? A gente tem várias redes aqui. Agora a Phantom está na moda, né? Tem um BSC, Polygon, Phantom, KCC, Harmony One, Cellular. Tem umas aqui que eu nem conheço. Tem Cronos, Cronos aí está chegando como Exchange Forte, né? Mombin. Então tem tudo aqui e tem as DeX aqui, tá? Então como que você faz para utilizar essa plataforma aqui? Aqui a gente tem alguns top, alguma coisa, né? Algumas coisas aqui em evidência. Mas o segredo está aqui, ó. Muito simples de utilizar essa ferramenta. FarmPools, tá? Então para você que quer investir em criptomoedas, você tem que saber que, né? Você deve saber que você deixar as criptomoedas paradas não é a melhor forma de você conseguir dinheiro. Mas claro que tudo tem seu risco, né? Querendo ou não, a forma mais segura é você ter a criptomoeda, tirar da exchange centralizada, tirar de contratos e deixar parada na sua carteira, na sua posse. Essa é a forma mais segura de você ter criptomoedas. Então se você já tem um capital muito alto e você está pensando para daqui a 10 anos, 5, 10 anos e você está investindo lá em Bitcoin, em Ethereum para uma possível valorização desses ativos no futuro, para você conseguir manter ali o seu poder aquisitivo, né? Já que são ativos deflacionados, o Bitcoin, né? O Ethereum está tendo muita queima. Então sim, é mais interessante você deixar numa hard wallet, numa cold wallet, uma wallet fria, guardadinho e bonitinho, tá? Depois eu vou trazer uns vídeos sobre cold wallet, tá? E outra forma, se você está buscando ainda rentabilizar o seu dinheiro e tal, uma forma interessante que você pode ganhar dinheiro é não só ficar esperando a rentabilidade do ativo. Você comprar o Bitcoin a um certo valor e esperar esse Bitcoin valorizar. Você pode comprar o Bitcoin, tá? Entrar numa DEX, entrar num contrato aí de farm, beleza? Emprestar esse dinheiro, vamos dizer assim, né? Para um contrato inteligente e receber porcentagens por causa desse dinheiro emprestado, tá bom? Então você mantém o seu Bitcoin lá, tá? Claro que tem a chance de impermanente loss, mas aí se você está botando um ativo que você está pensando no futuro e acredita que ele vai estar com um valor mais alto, é impermanente loss, é uma perca impermanente, tá? Então se o ativo recupera o valor, você recupera também o seu ativo, o valor do seu ativo, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui como que funciona essa plataforma para pesquisar e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o farm, tá? E dar umas dicas aqui para você poder proteger seu capital. Porque o melhor, melhor do que ganhar é não perder, tá? Isso é básico. Se você perde 50% do seu capital, você tem que multiplicar por duas vezes o capital. Você tem que ganhar 100%. Se o seu ativo cai 80%, você tem que multiplicar por 500% para você recuperar, entendeu? Então vamos tentar evitar perder, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte. Que você tem BTC. O que você faz? Coloca aqui BTC, tá? Então, quando você coloca BTC, ele já pesquisa aqui, ó. Aqui aparece o ícone da exchange descentralizada, tá? Aqui aparece o yield, né? Quanto que vai rentabilizar. Então é aquilo. Quando você coloca ativos mais seguros, menos vai rentabilizar, tá bom? Se você coloca ativos menos seguros, mais rentabilidade vai ter, mas também o risco é maior. Não o risco de perder, o risco de desvalorização da moeda, tá? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos botar o BTC do Bomb, do Bomb Cripto, né? Que vocês gostam tanto. BTC, você vem aqui, ó. Tem na BSwap pagando 611% de APR. E aí? Seria lindo? Eu já mostrei pra vocês aqui uma ferramenta de transformar... Desculpa, aqui é APY, né? Não é APR, não. 611% de APY. Seria lindo, né? Se fosse APR, eu já mostrei uma ferramenta pra transformar APR em APY, tá? Vídeo muito importante, mas claro, tem poucas views, porque a galera quer ver só lua, né? Então vamos lá. Esse vídeo também é importante, tá? Então aqui ele fala o seguinte, ó. Tem uma pool de BTC na Pancake, que você coloca a cake e ganha BTC, tá? Não é isso que a gente tá falando, eu tô falando disso daqui, ó. Que é o Farm, que é quando você coloca duas moedas. Nesse caso aqui, você coloca BTC e BNB, metade de cada, pra você rentabilizar 150% ao ano. E BTC com BUSD, 500 dólares, por exemplo, em BTC e 500 dólares em BUSD, pra rentabilizar 611% no ano, tá? Só que, quanto menos dinheiro tem... Olha que legal aqui, aqui a gente consegue ver. Aqui tem 97 mil, tá? Aqui tem 1 milhão. Então, aqui dá menos rentabilidade do que aqui, beleza? Então vocês podem ver também, muitas vezes, que lançam uma exchange descentralizada, ela vem com umas taxas muito altas. Não é que é uma coisa milagrosa, ou que seja um golpe, tá? Tem DEX que lançam com uma taxa de 1.000%. Só que é isso porque acabou de lançar, às vezes tá no primeiro, segundo dia. Conforme vai entrando capital, essa porcentagem vai caindo. Conforme vai entrando mais dinheiro, mais gente vai dando liquidez. Basicamente, é como se você fosse um banco. A DEX ali, nessa farm, nesse farm, é como se você fosse um banco emprestando dinheiro. Aí você ganha uma porcentagem do que é cobrado pra ele fazer o swap, tá? Então, a DEX, ela tá lá paradinha com o protocolo dela, e ela pega dos usuários, olha só, me empresta aqui o seu BCOIN, me empresta o seu BUSD. Quando alguém fizer uma troca dessas moedas aqui, a porcentagem que eu cobro de swap, parte da porcentagem é sua, tá bom? Então, é basicamente isso que acontece. Qual é o risco aqui? Primeiro, quando você empresta, ele sai da sua carteira e vai pra um contrato, tá? Então, pode sim acontecer de ser hackeado esse contrato de LP, né? E ser esvaziado, alguma coisa do tipo. Então, tem esse risco sim. Então, procure exchanges descentralizadas mais famosas, beleza? Quanto mais não conhecida, menos auditada ela foi, menos gente de olho ali pra saber se realmente funcionam os contratos dela, tá bom? Outra coisa, procurem ativos que você acredita que não vai desvalorizar, que você quer manter por muito tempo. Por exemplo, o BCOIN. Você vai manter o BCOIN por um ano? Pensa nisso, seis meses? Se não, não vale a pena você fazer isso daqui, tá? Porque o que adianta você pegar 611% ao ano e a cada dia o ativo cair 5%, 6%? Acaba com o seu valor. Por quê? Porque além dele cair, esses 611% vai ficar sobre o novo valor, não é sobre o valor inicial. Então, se você botou 1.000 dólares, por exemplo, e você está esperando receber 600% no final do ano, se esses 1.000 dólares viraram 500 dólares, vai ser 600% desses 500 dólares, entendeu? Então, eu prefiro fazer de moedas que eu comprei já numa baixa muito grande e eu quero especular, guardar ela pra quando subir, tá bom? Ou ativos que eu já vou guardar de qualquer forma, beleza? Por isso que ativos mais, vou botar aqui até um diferente, um ADA, 7%, 13%, 15%, tá vendo? Com moedas mais fortes, dão uma menor rentabilidade. Por quê? Tem mais gente investindo nelas, porque é mais seguro, tá? E também elas têm menos variação assim pra baixo, menos risco de só desvalorizarem, nem só desvalorizarem, sem uma projeção de valorizar novamente, tá bom? E é isso, basicamente os riscos que eu falei, né? O contrato da exchange descentralizada, a desvalorização da moeda, beleza? São duas coisas que você tem que ficar ligado. E aqui você olha, né? A exchange descentralizada, tem na Pancake, você vai lá e procura. Por exemplo, esse par aqui, ADA com WBNB. Vamos ver aqui na prática como seria. Você botaria metade dos seus dólares em ADA, metade dos seus dólares em BNB, em WBNB, tá? Então vamos aqui em Farms. Ah, esqueci de falar uma coisa muito importante, tá rapaziada? Quando você coloca aqui pra farmar, por exemplo, você botou ADA e WBNB. Qual moeda você vai receber? ADA ou BNB? Nenhuma das duas. Você recebe a moeda da plataforma. Você recebe a BSwap, por exemplo, nesse caso aqui. Aqui você recebe a Cake, aqui você recebe a Apple, da AppleSwap, beleza? App, né? Não sei se é a Apple que pronuncia App e Swap. Então você recebe a moeda da plataforma. A Cake, por exemplo, ela tem uma quantidade de moedas infinita. Então é uma quantidade de moedas inflacionária que pode fazer o valor dela cair bastante. A BSwap tem uma quantidade de moedas já pré-definida de quantidade máxima, tá? Então tem outras coisas que você tem que olhar na hora que você vai escolher a sua exchange descentralizada pra fazer isso. E eu não gosto muito de manter o dinheiro no token da plataforma, tá? Só quando ela tá embaixo, eu gosto de comprar pra fazer um trade. Então o que eu faço? Por exemplo, BSwap caiu muito. Compro o BSW lá embaixo, deixo na pool farmando, enquanto não bate um valor pra eu poder vender, tá? Lembrando que tem pool e farm. Pool você só coloca uma moeda, a farm você coloca duas, tá? Então eu coloco numa pool farmando o BSW, já que eu vou ter que guardar ela. Vou fazendo os juros ali, os juros compostos. Deu uma alta, vou lá, tiro da pool, realizo meu lucro. Entendeu? Então não é muito bom. Você vai botar o par, você vai ganhar nessa moeda. Então você tem duas escolhas pra fazer. Você pode pegar o lucro, manter em BSwap e fazer um pool stake pra poder ganhar mais BSwap e depois vender mais pra frente, se você acreditar numa alta. Você pode botar, fazer pool de BSwap pra ganhar outras criptomoedas, né? Ou de cake aqui, né? Se você botar em pool, você tem como ganhar outras criptomoedas, ó. Você estaca a cake pra ganhar haka. Você estaca a cake pra ganhar hertha. Não sei como pronuncia, desculpa. Estaca a cake pra ganhar APX, tá? Então o que você pode fazer? Usar a moeda da plataforma pra ganhar uma outra moeda que você queira. Você pode usar a moeda da plataforma pra ganhar mais moeda da plataforma. E você pode usar a moeda da plataforma pra vender. Vamos dizer que eu botei um valor interessante aqui. Também tem outra coisa pra falar. Botei, sei lá, mil dólares. Deixei lá um tempo, rendeu 50 dólares. Eu posso vender esses 50 dólares, comprar 25 dólares de ADA e 25 dólares de BNB. E fazer um stake, um re-stake aqui desse valor. Transformando assim em juros compostos, tá? Fazendo um compound, como chamam, beleza? E outra coisa que eu tenho que chamar a atenção pra vocês aqui é taxa, rapaziada. Lembre-se sempre que tem taxa da rede, tá? Aqui que eu tô mostrando, isso daqui tem toda a rede. Se você for na matique, se você for numa DEX, vai ter lá uma DEX com pares de farm pra você prover liquidez e ganhar porcentagem em cima, tá? Por que que essa ferramenta aqui é legal? Você pode ter um token que não tem em muitos lugares, tipo... Você pode botar aqui Hacker, tá? Aqui o token. Vamos ver aqui. APX. Você consegue ver todos os lugares. Às vezes você tem o... Ó, APX tem em pouco lugar, só tem na Pancake. Você pegou uma... Um Doge. Você tá com um Doge na mão parado. Aqui, ó. Tem as plataformas pra você colocar. Tem essa daqui, que eu esqueci o nome dessa daqui. Panter, Panterswap, ela tem um bagulho de indicação também, entendeu? Então é uma ferramenta muito interessante pra você dar uma olhada, comparar a rentabilidade com outras plataformas pra você decidir em que lugar vai colocar o dinheiro, tá? Tá falando das taxas, né? Cuidado com as taxas, porque se você colocar um valorzinho pequeno... Ah, eu coloquei... Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês aqui na prática. Vamos entrar aqui em Farm. Tá aqui, ó. Eu tenho mais RACA pra colocar, tá? Tô com 160 dólares aqui, RACA BUSD. Eu tô acreditando na RACA pra um longo período aí, né? Que ela já teve um valor bem maior, agora tá com um valor baixo. Eu comprei uma quantidade, né? De RACA agora. Nessa queda que teve. E tô guardando aqui. Eu botei metade em RACA, metade em BUSD. Eu tenho mais RACA aqui na carteira, mas eu tô deixando... Esperando entrar dinheiro de outros projetos, porque eu gastei meu caixa, né? Fazendo comprinhas. Então eu estou esperando entrar mais dólares pra colocar mais RACA aqui no Farm. Por quê? Porque eu tô querendo que ela volte pelo menos pra uns 6 centavos, pra uns 7 centavos, pra eu poder realizar meu lucro em cima dela, tá? Só que enquanto isso, ao invés de eu deixar parado, eu deixo aqui no Farm. Beleza? Claro que com uma grande valorização do ativo, quando você deixa aqui RACA barra BUSD, você tem um pouco de perda, vamos dizer assim. Você perde... Se você tivesse só a RACA, tudo em RACA, você ganharia mais na valorização, numa alta valorização do ativo, tá? Tem até uma matéria da Binance explicando sobre isso, beleza? Só que aqui eu tô ganhando taxas. Então eu tô aqui com 32 centavos de dólar que eu ganhei. Eu acho que eu tô aqui com um ou dois dias aqui. Ele tá com APR no 86%, tá? Vale a pena sacar isso? Isso não vale, porque se eu for sacar, eu tenho que pagar o quê? Taxa. Ó. Não vale a pena sacar. Então cuidado com valores pequenos, beleza? Se você botar um valor pequeno, você vai ter que esperar juntar um valor maior. Isso pode demorar mais tempo, um mês, pra você poder fazer o saque aqui, tá? Aqui quando chegar a 5 dólares, mais ou menos, aí pra mim já vale a pena fazer esse compound. Ou chegar a um pouquinho mais, 10 dólares. Tá? Senão você vai ficar pagando taxa. Claro que eu vou aumentar o meu valor aqui, beleza? Então tenha sempre esse mente. Ah, eu comprei 50 dólares de Bitcoin. É bom eu colocar pra render? Talvez não. Justamente por causa disso. Vai render muito pouco. Tipo 7, 10% ao ano. Se você precisar tirar só o de taxa pra ativar o contrato de farm. Pra você comprar metade de uma moeda, metade da outra. Pra você juntar as moedas em um LP, né? Que você coloca, você junta primeiro as duas moedas. Como se criasse uma nova moeda, né? Um LP de RACA BUSD aqui, por exemplo. Pra depois depositar aqui. Aí, taxa pra depositar. Aí depois você vai ter taxa pra sacar o lucro. Ou taxa pra tirar o dinheiro. Taxa pra separar. Depois que você não quiser mais o farm aqui. Você pega o LP que você colocou aqui, né? E separa de novo nas duas moedas. Então você vai ter que pagar a taxa de novo. Então dependendo do valor. Se o valor for pequeno, não vale a pena você estar fazendo isso. Então aí é só pra quando você já tiver um valorzinho maior. E se você tem um valorzinho maior, é melhor do que ficar parado. Beleza? Mas sempre lembre-se dos riscos que você tem. Tá bom? Então o vídeo foi esse. Era pra ser algo simples e ficou 18 minutos. Desculpa por falar bastante aqui. Mas eu gosto de falar assim pra poder não ter muitas dúvidas. Você sair daqui sabendo do que se tratou o vídeo e ter entendido. Então se for alguma dúvida, cara, comenta aqui embaixo. Sugere também algum vídeo que você queira que eu traga aqui. Algum projeto pra você dar uma olhada. Mas eu acho uma ótima ferramenta pra quem tá buscando renda passiva. poder ver em vários locais ao mesmo tempo quanto tá pagando, qual é o par. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou dar uma olhada aí pra tentar tirar as dúvidas de vocês. Tranquilo? Tamo junto. Valeu, abraço. Fui! E aí E aí